Deixa eu te perguntar uma coisa, lembra da fotografia que o Trump tirou na semana passada? Pois bem, como a gente informou, ele estava usando essa imagem em uma campanha, inclusive já arrecadou mais de 7 milhões de dólares em apenas 4 dias. Beatriz Puente chega mais para trazer as informações para a gente, é um volume, digamos, muito considerável, hein, Bia? Boa noite e boa semana para você. Boa noite, Casa Grande. Olha, realmente, como previsto, essa mugshot, essa foto histórica, virou ali uma ferramenta de marketing. A gente mostrou na semana passada o site oficial do Trump, dizendo que quem fizesse ali uma doação para a campanha eleitoral dele, receberia uma camiseta com a fotografia e a frase nunca se render escrito. Mas olha, não ficou só nisso, viu? Também foram produzidos adesivos, canecas e vários itens com a estampa dessa foto da ficha criminal do Donald Trump. E olha, tudo isso arrecadou mais de 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais em apenas 4 dias, Casa Grande. Só no sábado foram mais de 4 milhões de dólares. Foi a maior arrecadação de fundos para uma campanha em um único dia. São números muito impressionantes que mostram não só a habilidade do Trump de fazer marketing ali, com um fato negativo, mas também a força dele, né? Um ano antes das eleições ali para a presidência, para assumir a Casa Branca. Inclusive, o coordenador de campanha dele pediu para que a mídia dos Estados Unidos continuasse ali divulgando, mostrando a fotografia, porque geraria exatamente mais publicidade. Inclusive, disponibilizou essa mesma foto em um arquivo de alta resolução. Para melhorar essa divulgação aí. Então, a gente vê que o Trump tenta emplacar essa narrativa de estar sendo perseguido. E essa foto acabou servindo, nesse contexto, como uma chancela para esse discurso dele. Do outro lado, tem muita gente que acha importante divulgar essa imagem para mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo um ex-presidente. Mas, por enquanto, continua sendo muito marketing, Casa Grande. A gente sabe que o Trump é marqueteiro, né? Sempre foi do ramo da comunicação, é um empresário bilionário, mas teve, inclusive, programas de televisão, enfim. Ele sempre utilizou o marketing. Ele fala o seguinte, né? Que o marketing, independentemente de qual forma seja, é importante ele existir, né? Não existe marketing negativo. Você sempre consegue reverter, pelo menos essa é a filosofia do Trump. Sete milhões de dólares realmente chama muita, mas muita atenção, de fato, sobre esse movimento.